Bom, gente, porque a SESC, a Associação dos Cronistas Esportivos aqui de Santa Catarina, enviou um ofício ontem aos seus associados, pedindo colaboração para que sejam identificadas as dificuldades nas coberturas dos jogos, nas coberturas jornalísticas dos jogos, principalmente na final do catarinense, domingo, no estádio Augusto Bauer. E vamos combinar, né, gente? Foram muitas as dificuldades, não apenas para a torcida, mas também para a imprensa. Então, com essas sugestões aí da imprensa, a SESC, a Associação, vai solicitar melhorias à Federação Catarinense de Futebol para o estadual do ano que vem. O presidente Rubens Angelotti, inclusive, já sinalizou que em 2024 as finais serão disputadas em estádios com capacidade mínima de 10 mil lugares. Vamos combinar, essas exigências vão pintar por aí, mas também os clubes precisam ter condições de cumprir, né? Não basta apenas exigir aí dos clubes do futebol catarinense. No mais, parabéns à SESC por essa iniciativa. O futebol catarinense precisa melhorar, e não apenas tecnicamente, mas também nas questões estruturais, e já não é de hoje, né? Enquanto isso, os clubes se movimentam para a Série A do Campeonato Brasileiro Internacional. Apresentou ontem o atacante Jean Dias, Esbruschi, Crisciuma e Marcílio Dias. É, e já de vermelho, o Jean projetou o que espera da maior chance que ele teve na carreira. Fala aí, Jean. Trabalhei bastante, fui muito resiliente para chegar até esse momento da minha carreira, e estou aqui preparado para poder ajudar meus companheiros. Fui muito feliz ali no Caxias, juntamente com os companheiros, conseguimos fazer um campeonato muito bom. E agora é focar no que tem pela frente, é poder ajudar da melhor maneira possível, é poder trazer a nossa torcida para perto da gente, para que junto a gente possa alcançar voos maiores. As primeiras impressões são as melhores, né? Nós estamos num gigante, estamos num dos maiores clubes do mundo, né? Então, pelo meu rosto mesmo, já dá para ver a alegria de poder vestir esse manto. Para mim é um sonho, e quando você chega num ambiente como esse, você é tratado da forma com que é tratado, isso só alegra o coração do cara. Então, deixa ele bem mais leve para poder trabalhar, para poder ajudar todo mundo. Tá aí o Jean Dias sendo recepcionado pelo técnico Mano Menezes. Boa sorte a ele no Colorado. Com certeza tem a grande chance da carreira. O Jean que teve uma passagem bem bacana aqui no Marinheiro, aqui em Itajai.